Olá, tamo vivo? Abençoem, abençoem Tá vivo, cheguei Aí ó Aê galerinha Gameplay de Sinuc Chegou, finalmente, tá? Mostra o cidadão aqui ó Esse é meu taco Eu sou o Polino do Oro, vocês já me conhecem E aqui tá o Manocrats Falei que eu tinha Sinuc, tá aqui ó Mano, tá no golpe, como é que tá? Tá no golpe, eu busquei então Tá no golpe Tá de boa? Tá de boa Mano, diminui um só ali pra mais Show Vamos beber refrigerante Óbvio né Obviamente refrigerante aqui ó De laranja, muito gostoso Bebou de laranja, muito bom De rir Eu pensei em fazer uma melhor de três da melhor de três Splits A gente vai fazer uma melhor de três Quem ganha uma melhor de três fez um ponto Então vai ser melhor que três Uma melhor de três Melhor de fã Entendeu? Faz tudo Gente lá, show de bola Vamos lá Aqui não tem medo não É Aí ó Depois que os candidatos Vem aqui, a gente vai no jogo de dupla também Show de bola Eles vão animar com certeza Vai, vai Todo mundo vai jogar Aliás, cadê o chato? Deixa eu ver Tá aqui ó Guaraná, gumbi Sem bode quando tem graça Que bode, galera? Que bode, pelo amor de Deus Você é coisa incomunista Isso Comunista Ó, seguinte Mas você não vai botar o outro Aí é que tirou o negócio Não O um faz parte? A minha terra No boteco da esquina Esse aqui é o coriga O um Tô certo ou tá errado? Errado aqui Tá certo Não, velho Ainda bem Ele vai ficar já atrás aqui O triângulo torno vai ficar torno mesmo Ah, tá valendo Bom dia Ó, o triângulo foi o que fiz, velho Errado comércio Errado comércio, pô Ó, vou mostrar pra vocês o negócio que chama habilidade Tu que ele não tem, vamos lá Não recomendo escolher A minha ideia, essa espada é meio chata Então assim Não gostou, mano do leite Ô, falando nisso Ui, eu fui já em frente com o pai, pô Ô, falando nisso, velho Escorrega o prédio pra não comprar cerveja artesanal aí Pelo amor de Deus, cara Eu cansei de milho, ele tem de milho já A penúria tá difícil Ah, tá complicado Ah, inclusive, nós temos um peito de porvôo Porque é mais barato Aliás, nós vamos mostrar o que eu fiz O cara de boi tá cara A gente traz um de boi Vou mostrar o patrocínio, pô Salgadinho assado, gulão Que petismo Exato, ele tá proporcionando a gente com um salgado Tendo agradecer aos caras aí Que vai proporcionar a gente com um salgado Valor de três reais, né Então ó, salve Não, três não, dois Dois Dois, né? Tava na promoção Ah, eu acertei a pica Qual que eu acertei, né? Ué, não é mais, ele quer a pica A dois, é que eu sou um parque É parque? É Show, mano Ele respondeu Ele respondeu Pô, essa é bom É, eu tinha um fly Gulão Ou, errei Vai, chamou, espalhar Pô, o Ronaldo de um fly Gente, arruma ali Ou, aliás Fez a aposta Pô, tá vendo a aposta lá, velho Deu 92% de hate pro polidor vencer Queria falar nada não Mas a concentração de renda vai aumentar hoje Os 8% aí desconfiado, ô mano Ó, deixa comigo Confiar no comunista aqui, cara Que eu vou distribuir renda hoje Aí Vai lá Onde você vai jogar esse negócio, velho? Não Não O cara sempre faz rock em pé Se vendo, se vendo Jogou de arão Caralho, ele tá foda, hein? Tá muito perto Ah, ó Sem desculpa Sem desculpa Você acertou o sexto? Acertei o sexto Não, mas mata o domingo Pô, daí vai ser direito Vamos tentar essa mesa pra lá, velho Vamos tentar essa mesa pra lá Ó, a musiquinha empolgante Caralho, tem essa balangada aí Foda o meu games Não sei, Adão Não sei se eu perdi um metro quarenta Mano, eu tenho um metro trinta, só Tanto foda Não, não, não Depois eu vou medir a altura ali Com a polidora ali, mano É, é só a altura Live dos anões sinuqueiros Polidoro com a mão no pau e não solta Eita porra Mano, acho que eu nunca vi Se eu jogasse nunca Mas eu jogava, hein Eu jogava Aquele computador tem uma coisa Que eu jogava, né? É Ó, eu fico tisado te ganhando aí, ó Mas rolou um x1 depois que o tisado, hein? Aí, ó E fico falando que o tisado é freguês, né, galera? A freguesia do cratão Pelo amor de Deus Tá se soltando o garoto Profita herói, né? Tá se soltando O jogo tá saindo Ele tá pegando a manha de pegar no taco Ele gosta Você pega no taco e acerta a bola, filho Olha Ó, ó Que cagada, meu Deus do céu Nossa, meu Deus, é um cheirinho mesmo, hein? Falando Certo, a dez Olha, olha Calculado, recalculado Tá bom Frio e calculista Eu sou frio e calculista Aí, ó Tá bom Tá bom Eita Quebrou até o piso O que é isso, velho? O que é isso, velho? Pô, a mesa tá empenada, cara Tá empenada, meu cara Tem uma rampa ali Você não viu, não? Não, ela morreu, amor Que morreu, pô Tu isolou a bola Vai lá Fez o toque pra Neymar Olha a chance Isolou O cara vai com ódio pra parar Tá doido Ô, vou até sair daqui Esses caras Eu acho que o pai quer Ó, 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 ó Olha Passou perto Considere um presente Passou perto Nossa, foi muito forte O cara Nossa, velho Calma aí, mano Deixa eu ajustar aqui No praça Ajustar a memória Olha Olha Quase suicidou, mas Não, é sinucadinho, filho Eu vim acertar a 11 agora A 11? Mas que sinuc é essa, filho? Tá parecendo uma praça na mesa Olha Eu sou quem é amigo Eu sou quem é a 11 Eu sou quem é a matada É a matada É a armadilha Eu não quero matar ela Deixa ela lá Nossa, coisa Cavalo Nova, é o exclamação Cavalo Hoje vai chegando Vai chegando Vai chegando nos 4 dias Vai, vai Os caras da bola Que é jogo de nível Ó, galera Eu falei Olha Tinha que espalhar as bolas Só fiz Ó, quem desliza o praga E depois eu vou mandar o salvo, tá? Ó, aí é bravo Depois eu mando o salvo Donete também Depois eu leio Aí é bravo, hein? Ó, a 8 tá valendo Quer correr? A 8 é ruim A 8 é ruim A 8 é ruim Mas é um show A 8 é par Caralho Olha o âmbito Olha o âmbito do garoto Parecia que tá batendo um vento Ó, o deputado falou assim Fazer justiça aí A playlist é cortesia do Jean E Nil Sobaro também Ah, você deixou claro os créditos? Ó, culpa é o deputado Ele que queria pegar esse negócio Com o companheiro, entendeu? Culpa não é nosso não Pergunta pro deputado Tem culpa aí, ó? Tem culpa Não tem, porra Então Lá vai Kratos concentrado Pra fazer uma jogada de mestre Tá rápido Não caga, hein? Eu vou até sair longe Porque você vai jogar a mão Caralho de novo Olha 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 A narração A narração A narração Isso aí vai me dar Bichinense de crack, tá vendo? É É Olha 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 Ajeitadinha Ajeitadinha Tá chegando, né? É Nascido lá no galvão E aprendi desde criança A alma da tradição Meu pai era um gaúcho Quem nunca conheceu o luxo Paneia um fogão em mim Peraí E quando eu me pergunto Tá Olha o Kratos Do que ele mais gostava O velho ele dizia assim Brasco com chimarrão Olha Olha Faltou feijão, mano Faltou Faltou Tá sem almoço? Tá Fala a pedula, mano Faltou um bulão pra nós Tá com pouca vida essa boca É disso que o velho gosta É disso que o velho quer A menina Se o Henrique fez coisa melhor Agora tô aprendendo É deixar o luxo Se quiser eu vou de novo Tá ruim não Tutinho Ó Vai sair a grande Que esses Cavalo 86 meses Só 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 70 vezes aqui, 71 agora, é muito cavalo, é muito cavalo, é muito cavalo, vamos lá, vou fazer aquela narração insana pra você fazer aquela jogada, preparado o Gustavo agora com o taco na mão, ele sabe das coisas com o taco na mão, com o taco na mão ele se prepara, a jogada tem que sair boa, porque senão não compensa nem a narrativa, olha, é só narrar que joga velho. Eu acertei a que tava na cara, que boa, não sou sério, a lisão da barra, ai 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 gente, meu Deus, vamos lá, olha, fez a medição, opa, 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 foi quase, foi quase, foi quase, olha, 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 os caras perguntando, é só escrever cavalo, tem que botar a esfumação na barra, chorumelos foi cavalo 81 vezes, é muita, é muita, é muita, é muita cavalice. Nossa, olha que mentira rapaz, se eu não tivesse aqui, eu não acreditaria. É rápido, é rápido essa porra É, tá cheatado Tá cheatado Chitadão só Tá faltando uma bola só pra mim Já? Já é Natal? Já é Natal? Já é Natal, já? Já é Natal, só a mesa tá cheia de porra Caralho, tá nele Ó, aqui é a costa em meio, infelizmente Até caiu a live de tão cagado Já tá aparecendo aqui conexão estável Ó, saiu Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou É, voltou Acho que tinha caído, mas voltou É que foi uma jogada tão inacreditável Que nem a Twitch acreditou Falei, ah, isso aí não posso mostrar não Tá doido Olha, foi quase hein É, não sei não hein Essa sinuca tá benzida, viu Essa sinuca tá viciada, é Tem esse negócio aí É, não sei não viu Olha lá Aí, ó, pra finalizar agora hein É, no Easy Gamer, mano Tô ajudando o Easy Tá Olha lá Olha lá A probabilidade de você matar mais bola é o suco, você tem mais amigos É, que a probabilidade é que tem mais bola Logicamente Caralho Um suicídio A melhor jogada da noite A melhor jogada da noite dele É, ganhou, é, ganhou, acabou aí You win Calma aí, calma aí Antes de dar o resultado da votação Você é que não deu aí A gente vai fazer a votação por jogo Ou por melhor de 3 Melhor de 3, melhor não Melhor de 3, né Melhor de 3, então? Melhor de 3 Já perdi essa porra, né É, 3 melhor de 3 Então, tipo, vai fazer 3 apostas aí É lá É, melhor Eu tenho chance de ser de mim ainda, hein Olha Pô, pega minhas bolas, mano Ih, coxão Aí, ó Quem vai pegar nas bolas do Kratos Olha, quanta bola, ó Tá enchendo a mão, garoto Tá, ué Patrocínio Gilete Cê é louco, Cachoeira Olha Gilete, tia Ó Máquina 3, parceiro Cê é louco, Cachoeira Olha aqui Cê fica mais novo 6 anos, mano Coisas boas da vida, né, mano Mas não é barato, não, filho É cifral É cifral Mas é coisas boas da vida Fala aí Fazer babo Faz babo com um Gilete Tava bem de boa no Novo Centro Vamos ver, prendeu minha moto Esquenta a cabeça não, fiote Isso aí acontece mesmo, tá ligado Uma coisa é certa, mano Ninguém escapa Cê sentou, foi na cabeça Vocês tão vendo Não sou nem eu Tô fazendo essas porras, ó Tô vendo a minha não Não tem culpa aí, eu velho Eu sou um putido 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 Vai sair mais uma vez? Ganhou ou sai? Qual que é a regra? Ganhou ou sai? É, mas você é doçado Então beleza Da hora é que você que tá aparecendo Isso que não tá mais Seu torco Tá, só Hum, porra Merde Tô lembro que eu vou Correr até agora Olha Matou Par Ímpar Matou o 7 É, o famoso triângulo mineiro Cê viu ali, né Eu acho que eu vou jogar também Mas não agora Mas eu vou jogar Deixa eles passarem vergonha primeiro Depois da minha vez Amaciado É Ó Ó Cê é a palma aí Isso aí Porra, aí tu me fudeu Cê é o maldoso Cê é o maldoso Tropa do gordão Tropa do gordão